Agora a previsão do tempo para sexta-feira. Até o fim de semana o tempo ficará instável sobre a região sul por causa de uma frente fria. Todas essas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná terão sol, tempo abafado, aumento de nuvens e chuva com raios no decorrer do dia. O ar seco volta a ganhar força, mas apenas aqui no oeste do estado gaúcho. A máxima prevista para Porto Alegre é de 30 graus. Aos poucos as áreas de instabilidade enfraquecem sobre o sudeste, fazendo com que a nebulosidade e as condições para chuva diminuam. Até chove, mas o risco de temporal já é bem menor. Já no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Centro-Norte de Minas Gerais não chove mais. Com o sol aparecendo forte novamente, o rio volta a ficar quente com 36 graus, mas com sensação térmica acima dos 40. A sexta-feira pode chegar aos 29 graus para a capital paulista, mas no fim de semana, nada de chuva e termômetro acima dos 30. Dia com sol e muitas nuvens por quase todo o Nordeste. Chove entre o litoral da Bahia e o Maranhão. Só essa parte do estado baiano é que não há nem sinal de água. A máxima prevista para Salvador é de 30 graus. O céu fica encoberto com risco de chuva forte na maior parte do Norte e do Centro-Oeste do país. E novamente, Roraima terá tempo seco. E o tempo úmido e abafado deixa as temperaturas altas. Olha só. Cuiabá com 33 graus e 31 em Belém do Pará. Cuiabá com 33 graus e 31 em Belém do Pará.